Vamos continuar aqui o sabadão como todo mundo gosta, um bodybuilding e treta, treta pesada. Meu amigo, se vocês achavam que o fim de semana teve treta, se vocês achavam que, meu, aguarda só, espera pra ouvir o lance do rádio, mas vê o vídeo sentado, sentado, porque vai ser pesado. Mas enquanto isso eu vou falar aqui do Vini Matheus, enquanto você vê o Vini Matheus aí, cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, esse é muito importante. Vamos fazer o like no vídeo, você tá mostrando pro YouTube que o vídeo é bom, que vale a pena mostrar pra mais gente e a gente aparece pra mais pessoas. E a inscrição pra gente, em termos de números, é tão importante, tão fortalece aí, conto com vocês. A gente sabe que o Vini Matheus, ele não foi tão bem assim no Xbox Super Show, tinha-se aí uma expectativa muito grande em cima dele, ele não correspondeu, ele não foi bem. O Sizen publicou stories aí falando que o Vini, pô, o Vini caiu a pressão, comeu ali um sódio, não fiquei sabendo, depois ele comeu os hambúrguer que não tava no plano. E nesse momento o Vini tava numa situação complicada, porque ele tinha se apresentado mal, o coach explicou porque ele foi mal. E é aí que a gente vê quando o cara é humilde, é aí que a gente vê quando o cara tem cabeça boa, é aí que a gente vê quando o cara é um ser humano diferente. E aí ele postou essas fotos aqui, pôs na legenda assim ó, um dia antes do show, onde eu mais aprendi na minha vida. Aprendi muito sobre sal e como aprendi, nossa senhora hein Vini, o esporte é isso, o bodybuilder é isso, você vai sempre ser um aluno, sempre aprender. Então é muito legal porque a humildade que o cara tem, o que ele podia ter feito, ter xingado todo mundo, ter sido irônico, ter falado que todo mundo ia ver depois, mas não, o cara foi lá, errei, aprendi, cometi um erro, mas eu aprendi com o meu erro e vou melhorar no futuro. Então cara, não tem coisa melhor do que isso e o Vini aí com certeza é um grande atleta que trabalha duro e que tem um grande potencial, ele tá mostrando potencial já né, com vitórias, com um grande físico e eu tenho certeza que no Mr. Olimpia esse ano também ele vai dar um grande show e vai agradecer o bodybuilding nacional. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador, Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth, quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave em dosagens efetivas, pra te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, gsplomentos.com.br e não se esquece, usa o meu cupom, cupom CHAIN, sempre que você compra Growth você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês, obrigado. Vamos falar agora também de um outro grande cara, grande pessoa, grande físico, Fabricião Moreira, que postou isso aqui ontem à noite, olha só esse duplo bíceps, cara, como tá secando, como tá entrando o físico dele, como tá encaixando. Fez um vácuozinho ali, vácuo que? Fez um vácuo, tá muito bom. E vou falar pra vocês, hein, cara, acabou de sair nesse momento aí, agora há pouquinho, um vídeo no canal do Fabricio. E quem curte o Fabricião, curte bodybuilding, vale a pena, vai lá, se inscreve no canal dele. Olha, ele mostrou ali um pouco das poses, cara, ele tá realmente bem, os cortes estão entrando, tem quatro semanas pro show, tá se mantendo volumoso e vai ser, cara, vai ser interessante. O Fabricião no palco, enfrentando os americanos, num show de alto nível, vai se provar, não vai ser fácil, mas eu creio que o Fabricio vai conseguir a vaga pro Olímpio esse ano também e vai brilhar por lá. Quero bastante a opinião de vocês aí sobre o shape e o físico do Fabricião. Olha só isso, cara. Gravaram de baixo pra cima, pra ele parecer mais alto, né? Vamos falar agora um pouquinho da treta louca, pesada do Rádio Chopin, o Generation Iron fez a tradução do negócio aí, contou a história. E o rolo é o seguinte, o ex-manager do Rádio Chopin, que era o Parsafarmad, que eu falo bastante dele aqui, na verdade é Madi Parsafar, é invertido o nome. Ele tem um irmão que chama Rádio Parsafar, por isso que tá aqui, ó, Rádio Parsafar e Parsafarmad. São os dois irmãos que gerenciavam, que eram os managers da carreira do Rádio Chopin. E o Rádio Parsafar, nas postagens dele, chamou o Rádio de campeão do povo do Sintol. E ele soltou essa declaração aí depois do Rádio Chopin ter demitido aí os dois como manager deles. Então eles não são mais managers do Rádio Chopin. O Rádio foi lá, demitiu, aí os caras foram lá e soltaram o negócio que eles, né, supostamente, teoricamente, sabiam. Que o Rádio supostamente tem aí Sintol nos seus ombrinhos. E talvez nem só no ombro, né? Dos BR, você não fala, né, seu arrombado? Não sou eu falando, é o ex-manager do Rádio falando. Além de ter demitido lá os irmãos Parsafar, tem também o lance do canal do YouTube aí, ó, com quase 700 mil inscritos. A gente veio falando aqui, eu falei isso em alguns vídeos, o canal era do Rádio Chopin, tava em nome do Rádio Chopin. Tinha vários vídeos do Rádio Chopin treinando. E de um tempo pra cá, o nome do canal se mudou pra Parsafarmad. Dois dias atrás, o Parsafarmad postou isso aqui, esse print, falando aí que o Rádio tinha dado strike em vários dos vídeos do canal. E ele reclamou, falou assim, o Rádio deu strike nos vídeos que a gente gravou juntos, com a nossa câmera, não tem porquê. E os vídeos todos caíram. Além disso, aparentemente, o Rádio Chopin está pedindo o canal dele de volta. Mas, mas... Vai logo, pô! Mas, supostamente, os irmãos Parsafarmad tem as provas aqui, tem tudo com print, tudo documentado, que o canal originalmente era do MAD Parsafarmad. E quando ele começou a ser manager do Rádio Chopin, a gerenciar o Chopin, eles mudaram o nome do canal pra Rádio Chopin e começaram a alimentar o vídeo do canal com vídeos do Rádio Chopin. Então, na verdade, o canal já era originalmente dele. Teoricamente, pelo que eles estão falando, nunca foi do Rádio Chopin. Inclusive, o Rádio Parsafarmad diz que o Rádio Chopin vai ter que ir pro tribunal. Ele fala o seguinte aqui, ó. Não vou perder meu tempo mais com o Sr. Sintol. Ele terá que ir pro tribunal responder perguntas. Ele quer o canal de volta? Mas a gente vai enterrar esse desejo. E depois disso, nessa postagem, nesse videozinho aqui que a gente tá vendo, o Rádio Parsafarmad chamou o Rádio Chopin de campeão do Sintol. E até tão marcando aí, ó, Mr. Olympia, NPC, alguns canais de mídia. Marcaram ali o Honey Rambod, mas tem outro motivo por trás de ter marcado o Honey Rambod. O lance é o seguinte, teve um desentendimento ali. Os irmãos também, os irmãos passaram pra falar assim, você tá ouvindo um cara que tem um jardim aí onde ele planta maconha. Isso não podia dar certo. Quem é esse cara que o Rádio tá ouvindo? Supostamente esse cara é o Honey Rambod, que supostamente fez o Rádio Chopin demitir os irmãos Parsafarmad, pra que ele pudesse trabalhar com o Rádio Chopin diretamente. E o mais louco de tudo é que o Rádio Chopin e o Parsafarmad, eles têm uma relação aí muito estreita, muito próxima. Sim, eles são amigos de infância. E a legenda dessa postagem fala o seguinte, ó. O tempo passou e a história se repete, que é o quê? É o Rádio Chopin supostamente trocando de manager, trocando ali de direção, trocando ali de grupo, de time, de uma maneira meio sombria, meio do nada, sendo aliciado por outros. E o Parsafarmad quer dizer que o cara que faz isso uma vez vai fazer isso sempre. E eles falam que o Parsafarmad não pagará um resgate pra alguém maior que você. Porque o Parsafarmad não depende de ninguém, e ele sempre teve ali o seu trabalho, e ele depende do seu próprio bolso, e ele levantou milhares de pessoas. Parece, deu a entender que, tipo, o Rádio também até foi ali e pediu mais dinheiro, e o Parsafarmad falou assim, não vou dar mais dinheiro também, não vou pagar esse resgate, não vou fazer isso, não vou entrar nesse leilão. E ele termina dizendo, você não aprendeu com o passado, Rádio Chopin. Aguarde, pois terá uma resposta longa. Então, cara, é uma treta pesada, é uma treta aí de gerenciamento, de manager, deve ter contrato envolvido aí. A gente sabe que às vezes o empresário leva o atleta, o cara ali é mais simplório, não assina. A gente viu, cara, vários casos desses no esporte. E no fim das contas, o atleta vai no papo, vai na lábia, ouve, não lê direito o contrato, não vai, e quando vê, ferrou, cara. Aparentemente, é o caso do Rádio, aparentemente é o que tá acontecendo. Por eles estarem marcando aí o Honey Rumble de direto, talvez seja alguma coisa nesse sentido. É isso que a gente é levado a entender, que tem uma briga aí, que tem uma disputa, talvez entre Honey Rumble e os irmãos Parsafar, pelo gerenciamento do Rádio, e parece que os irmãos Parsafar não gostaram muito e estão jogando várias coisas no ventilador, estão fazendo aí um regaço. E, cara, no fim das contas, todo mundo quer mais dinheiro, todos os managers, os empresários querem dinheiro, e quem fica ali de refém no meio do fogo cruzado é o atleta. Então, você que é atleta, fica ligado, fica esperto, cuidado com quem gerencia você, procure pessoas de confiança. Vou ficando por aqui, quero muita opinião de vocês em relação a isso. E, claro, se inscrevam no canal, porque assim que eu tiver mais informações, mais notícias e uma evolução do caso, eu trago aqui pra vocês com toda certeza. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!